Enquanto nós esperamos a consulta com o doutor Matheus, eu convido vocês a verem aqui como é o movimento deste centro de saúde aqui no município de Cunha Porã. Super tranquilo. Deixa eu virar a câmera aqui para o lado, olha só. Bem tranquilo. É um movimento normal de pessoas buscando a saúde e encontrando um atendimento aqui qualificado na nossa prefeitura de Cunha Porã. Aqui então, vejam só que tranquilo. Esse é o movimento da avenida aqui na frente. Na frente do posto aqui temos um... Aí está vindo um rapaz de maleta, é o prestador de serviços. Vai consertar aqui o... Vai consertar, né, moço? Vai consertar a cadeira do dentista. E continua vindo a população. Olha só, bem tranquilo. Meu Deus, hein, pessoal? Compara com o de Florianópolis, hein? Que é um agito, é um entra e sai. Olha só a diferença de que é este cantinho do mundo, chamado Cunha Porã, aqui próximo da cidade de Maravilha. Vejam só como o trânsito, ele é um trânsito tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Vamos ver aqui dentro como é que é dentro do posto. Dentro do posto, super tranquilo. As pessoas aqui, buscando pela sua saúde. Está tudo bem. Obrigado por assistir esse vídeo e vamos aguardando a consulta com o doutor Matheus. Essa aí no vídeo é a Marta. Marta, querida, nos atende. A de cabelo... A de cabelo grisalho, essa moça aí. É a Marta, muito querida ela. Então tá, tchau pra vocês. Tchau, tchau.